Muito bem! Descurso! Espero que você não faça o melhor com o Bolsonaro. Estão chegando ao final do show. De acordo com o nosso set de destino oficial, já foram duas horas de show. Fora os bancos abertos. E a gente ainda vai atender uma galera, então eu acho que talvez seja a hora da gente ir dizendo adeus pra vocês. Mas eu acho que é breve, voltamos logo. Espero que ainda nessa torreira a gente possa dar mais uma passadinha em casa pra cumprimentar vocês. Como sempre, nessa música, ela teve a participação especial, sou um grande amigo, sou o Douglas Sanders. E a gente sempre costuma chamar algum amigo músico pra dividir o palco com a gente. Nessa música que deu algum tipo de energia. Bom, tem um cara que é pelo meu plano aqui de Recife, grande empacanador da cena metal aqui. E que há alguns anos se destacou por ser o guitarrista da banda Cosmos, mais ou menos. Catarina Cosmos, mais ou menos. O guitarrista, músico, produtor, quero chamar o palco... Antônio Anjo! Aplausos! 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 Abre a roda, caralho Que honra absurda Muito obrigado As lendas vivas aqui do Xamã Fortalecendo o metal brasileiro E vocês são parabéns Compareçam os eventos de metal Na sua cidade Porra Abre a roda Abre a roda Abre a roda Para da roda cho Para a roda Abre a roda wang Del né A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL